O primeiro passo é você selecionar aqui um espaço vazio onde você queira colocar esse contato e você vai dar um toque longo, vai soltar vai aparecer um menu parecido com esse e você precisa selecionar a opção Widgets você selecionou a opção Widgets você vai ser direcionado para uma tela parecida com essa talvez não esteja na vertical, pode ser que seja na horizontal e aí você vai procurar aqui pelo aplicativo Contatos é aqui nos Widgets que você pode criar um atalho para qualquer aplicativo que você tiver na verdade para a maior parte dos aplicativos que você tem instalado no seu dispositivo aqui eu clico nessa setinha para baixo eu tenho duas possibilidades a primeira delas é criar uma discagem direta onde você só vai clicar ali no atalho ele já vai começar a discar para o contato que você quiser escolher se você tem a necessidade de ter um contato direto por motivo de urgência, de emergência com alguém ou com mais de uma pessoa isso aqui é excelente para você e a outra opção é que eu vou mostrar primeiro que você pode criar um contato e deixar ele ali na sua tela inicial vou mostrar como dá um toque aqui sobre o aplicativo sem soltar escolhe um lugar que você quer soltar soltou você vai ser direcionado para essa tela onde você vai ter a opção aqui de selecionar um contato que você queira pronto, selecionou o contato o que vai acontecer aqui? você clicando no contato pode mandar uma mensagem mandar uma mensagem via no caso via SMS é uma mensagem comum ou mandar mensagem via WhatsApp, Telegram ou ligar no Telegram se você quiser chamada está vendo? ou você pode ligar para o telefone através da antena do celular mesmo a ligação convencional então você tem algumas possibilidades o outro caminho é parecido escolhe um lugar seleciona um contato está certo? na verdade dá um toque longo vai em Widgets selecionou Widgets vai procurar pelo aplicativo Contatos foi no aplicativo Contatos o que você precisa fazer agora? você vai dar um toque longo aqui em discagem direta deu um toque longo vai escolher um lugar aqui para deixar esse aplicativo aí você soltou a mesma coisa você vai procurar aqui o contato que você tem interesse de deixar aqui para discagem direta e aí o que você faz? você dá um cliquezinho aqui sobre o contato e ele já vai discar para você está certo? é bem rápido mesmo bem assim é direto a ideia é essa então você tem essas duas opções sendo que a diferença aqui no ícone é que o que tem o símbolo aqui do telefone é o de discagem direta está bom? você pode fazer do jeito que você achar melhor então se esse vídeo te ajudou de alguma forma se inscreve no canal compartilha com seus amigos se ficou alguma dúvida deixa aí nos comentários que eu vou te ajudar eu sou o Thiago te vejo num próximo vídeo